Música Alunos da rede municipal e estadual de ensino que dependem do transporte escolar estão mais uma vez sem frequentar as aulas em Rolim de Moura. O serviço foi paralisado nesta segunda-feira. O motivo é que as empresas contratadas pela prefeitura estão sem receber. As escolas polos que recebem 100% de alunos da zona rural são as mais prejudicadas. Na escola José Veríssimo, na linha 176, por exemplo, as salas de aula estão assim, praticamente vazias. Um grande prejuízo para os alunos, já que os conteúdos perdidos não serão recuperados. Olha, nós tivemos fazendo uma contagem, né, aproximadamente 20 dias letivos, nosso aluno fica prejudicado. Nós, professores, estamos vindo para a escola, estamos lecionando. Então, prejudicado vai ser nosso aluno mesmo, porque a gente está dando aula para a minoria, mas é amparado por lei o registro dessas aulas. Essa é a segunda paralisação este ano por falta de pagamento. Os 15 dias já que estão perdendo aula devido ao transporte, já é a segunda vez que há essa paralisação do transporte, os meus alunos estão sendo muito prejudicados. Porque a gente pegou aluno este ano, na alfabetização, aluno que não fez pré-escola, porque a pré-escola iniciou este ano, e os meus alunos estão sendo muito prejudicados. A diretora da escola diz que irá formalizar a reclamação e indignação dos professores ao Ministério Público. A equipe hoje, em reunião, conversamos e decidimos montar um relatório, indignados porque a gente está com a situação, e vamos estar encaminhando para o Ministério Público para que sejam tomadas as providências, porque não é justo tanta perca na aprendizagem dos nossos alunos. A frota própria do município é insuficiente para atender toda a demanda. A secretária municipal de educação não quis gravar a entrevista, mas em conversa com a nossa equipe de reportagem, informou que ainda hoje tentará um acordo com representantes da empresa. O débito do município é de mais de 400 mil reais. Música Música